Eu queria começar com duas questões relativas à nossa atividade política antes de entrar na análise. A primeira delas é fazer um pedido para que os companheiros contribuam com a Causa Operária TV. Como todo mundo está sabendo, o canal da Causa Operária TV, que foi sendo construído aos poucos e com muito sacrifício dos militantes, durante cerca de 12 anos, conseguiu 111 mil inscritos, o que é uma, digamos assim, embora haja canais com muito maior audiência, para um canal de esquerda é um canal muito grande, que ultrapassou a barreira dos 100 mil inscritos no YouTube. Nós temos nesse canal aproximadamente mil pessoas que são assinantes pagantes do canal, que contribuem mensalmente com esse canal. E tudo isso daí foi derrubado pelo Alexandre de Moraes, num ato que é muito difícil que alguém em sã consciência não diga que foi totalmente irregular. O próprio YouTube protestou, o YouTube protestou, o Telegram protestou, o Twitter protestou, todos protestaram, alegando várias coisas, mas entre elas alegando o seguinte, não se trata da proibição de uma determinada opinião que foi veiculada pelo canal. Trata-se isso sim de uma proibição de todas as opiniões até o dia em que o canal foi bloqueado, veiculadas pelo canal. Opiniões sobre temas políticos diversos, opiniões sobre temas filosóficos, sobre temas históricos, sobre temas culturais, sobre todo tipo de tema de interesse para a sociedade, para a classe trabalhadora. Quer dizer, de uma maneira totalmente arbitrária e até mesmo leviana, o Alexandre de Moraes não procurou impedir que você falasse A, B ou C. Ele simplesmente decidiu causar um prejuízo extraordinário para o nosso canal e para todas as pessoas que acompanham. O nosso canal tem cerca... A Causa Operária TV tinha, no momento que foi fechado, cerca de um milhão de visualizações mensais. Bom, é uma das maiores barbaridades jurídicas que se tem notícia no Brasil, onde não faltam barbaridades jurídicas. Muitas delas denunciadas nesse canal ao longo dos anos. Mas, o que nós queremos falar aqui é o seguinte, nós queremos pedir ajuda de todas as pessoas que acompanham a nossa atividade para reconstruir o nosso trabalho. Até porque nós não temos a menor ideia, não há nenhuma previsão que possa ser baseada na lei, para que nós saibamos se esse canal vai ser recolocado de volta, vai voltar a funcionar no Brasil ou não. Não temos a menor ideia, ninguém tem ideia. Ninguém tem ideia porque o inquérito das fake news, ele não é baseado na lei. Ele é baseado na vontade dos ministros do STF. É uma coisa arbitrária. Então, nós temos que trabalhar para reconstruir o trabalho que foi feito. Logicamente, como nós temos aí uma audiência já conquistada, acumulada, isso vai facilitar o nosso trabalho. Mas o grande problema, qual que é? O problema é o problema financeiro. Porque, com esse golpe, o STF vai reduzir aí, uma redução que vai chegar, rapidamente vai chegar a 100% de redução de toda a renda que o canal produzia. Ao contrário do que muita gente mal intencionada diz, o canal não é financiado nem com dinheiro público, nem com dinheiro de empresários, nada. Ele é financiado pelos espectadores, pelas pessoas que acompanham aquilo que nós publicamos na Causa Operária TV. E essa renda, nós precisamos reestruturá-la. No momento, por exemplo, as pessoas devem ter percebido, nós não conseguimos nem receber os famosos superchats. Porque o canal é muito recente, você precisa de acumular um certo público e tudo mais, para poder ter à sua disposição esse mecanismo. O que dirá, né, os membros, os assinantes pagantes. Então, nós estamos fazendo uma campanha financeira para poder fazer o trabalho. Nós temos, o canal tem uma série de custos, evidentemente, né. Nós precisamos manter o equipamento, nós precisamos pagar determinado tipo de serviço técnico, nós precisamos ter algumas pessoas à disposição do canal, que são muito poucas, para fazer a coisa funcionar no dia a dia, né. E assim por diante. Nós temos um gasto no Causa Operária TV, que não é grande, pelo contrário, é muito modesto, mas é coisa de 30 mil reais por mês. Então, nós estamos pedindo que os companheiros colaborem com uma campanha financeira para sustentar o canal. Foi aberto aí, como parte da campanha do STF, um site de contribuições do Fundo de Guerra pela Liberdade de Expressão. Queria pedir que os companheiros colocassem na tela esse site e o respectivo endereço. Então, vocês estão vendo aí, né, é simples contribuir, não há nenhum grande mistério, né. Qual que é o endereço do site? doi.causoperaria.org.br Essa doação que os companheiros decidirem dar vai ser muito importante para manter o canal funcionando, né. Então, eu faço esse pedido aos companheiros, porque nós temos que continuar, nós vamos continuar, nós temos que derrotar a censura, nós vamos derrotar a censura, nós temos que continuar trabalhando, né. E nós precisamos recuperar o terreno perdido aí o mais rapidamente possível. Nós vamos precisar também colocar em marcha um plano de divulgação para que todos os nossos, todas as pessoas que acompanhavam o canal anterior passem a acompanhar o canal atual, que é o TV Causa Operária Reserva, né. Se você falar, se você escrever, né, na hora de procurar o canal, canal Causa Operária, você vai ser remitido ao canal antigo, que está bloqueado no Brasil. Então, é sempre importante colocar TV Causa Operária Reserva. Nós vamos manter toda a nossa a nossa programação, nós vamos dar sequência aos programas que nós estamos realizando, vamos continuar melhorando o nosso trabalho, né, o máximo possível, que nós consideramos que é um trabalho essencial, um trabalho muito importante. momento. Obrigado.